Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Hoje, aos 97 anos, foi confirmado esse falecimento. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. Morreu nesta segunda-feira, 12, a fundadora do grupo de varejo Magazine Luiza, Luiza Trajano Donato, aos 97 anos. A família informou a morte da fundadora do grupo, que é tia da empresária e presidente do conselho de administração do grupo, Luiza Helena Trajano. Informamos, com enorme tristeza, o falecimento hoje, 12 de fevereiro de 2024, na cidade de Franca, da fundadora do Magazine Luiza, Luiza Trajano Donato, aos 97 anos, diz a nota, assinada por Família Magazine Luiza. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho